Boa tarde, Márcio! Tudo bem com você? Tranquilo? Vou me apresentar brevemente. Eu sou Maria Isadora, sou acadêmica do curso de História e faço parte do Observatório do Mundo Contemporâneo, projeto de extensão aqui da Unioeste. Então, vamos fazer uma entrevista com você hoje. Gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o seu trajetório para a gente. Obrigada, Isadora. Bom, eu sou o Márcio Morito Ribeiro, da minha trajetória, eu sou graduado no curso chamado Ciências Moleculares, lá na USP, em São Paulo. E eu fiz o doutorado na Ciência da Computação, na área de inteligência artificial, representação de conhecimento. E o pós-doc, mais ou menos, dessa área também, sou aqui na Unicamp, na área de Lógica. E quando eu entrei para dar aula, eu dou aula há 10 anos na EACH USP, na Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP, que é o que as pessoas conhecem como USP Leste. E desde que eu entrei na USP Leste, eu integrei um grupo chamado GEPOPAI, que é o Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação. E, desde então, eu tenho pesquisado em áreas mais na intersecção entre Ciências da Computação e Ciências Humanas. De 2016 para cá, o tema principal das nossas pesquisas é a polarização da esfera pública, polarização do debate público. E o guarda-chuva em que a gente colocou esse projeto é o monitor do debate político no número digital, que eu coordeno junto com o professor Pablo Artelar. E é nesse âmbito que a gente estuda a polarização do debate público, fake news, afins. Sempre os nossos métodos costumam ser análise de mídias sociais e pesquisa de opinião. Bacana. Obrigada. Então, dando início às questões. Tendo em vista toda a sua trajetória em relação a pesquisas em fake news, questão midiática, tecnológica, você poderia falar para a gente qual a relação, haveria a relação entre a popularização das fake news e o ataque aos direitos humanos, principalmente nesses últimos períodos mais acirrados de disputa política e ideológica? Sim. Eu acho que essa pergunta se relaciona muito com o debate que tem sido feito de regulação. Então, quando se fala em regulação, o que a gente tem em mente é que o Estado, de alguma forma, regula a moderação de conteúdo. Então, algumas plataformas, as plataformas de mídia social, onde você tem comunicação pública, elas têm uma autorregulação. As próprias plataformas definem o que pode estar e o que não pode estar, de acordo com os seus próprios termos de uso. Então, até agora, não tem uma relação com... o Estado não determina isso. Na verdade, mais do que isso, o marco civil da internet, que foi um marco muito importante no Brasil, ele estabelece que você não pode multar ou ter qualquer sanção para um site ou uma plataforma de mídia social retroativa. Então, se... o site só precisa tirar do ar um certo conteúdo quando você tem uma decisão judicial. E a decisão judicial não pode aplicar nenhuma sanção pelo fato de que, antes de ter a sanção judicial, o site não tirou aquele conteúdo do ar, mesmo que ele seja ilegal. Esse é o estado da arte das coisas. Eu acho que tem uma exceção só, se eu não estou fazendo confusão, que é o que eles chamam de porn revenge, né, de vingança... Eu não sei como ficou a tradução em português, mas, enfim... Quando uma pessoa expõe conteúdo íntimo de ex-companheiros, etc. Eu acho que é a única exceção que tem. Então, via de regra, os sites estão protegidos legalmente disso. O que está se discutindo de regulação é que a questão das fake news trouxe à tona um problema de que você... Aparentemente, a questão das fake news é que você tem conteúdos sendo compartilhados na internet que violam outros direitos fundamentais, direitos humanos. E que, se você só vai retirar depois de uma decisão judicial, o dano já pode ter sido feito, o estrago já ter sido feito. Então, é isso que está por trás. É um equilíbrio, por assim dizer, entre, numa mão, a liberdade de expressão, que é muito cara aos direitos humanos, inclusive, e muito cara à democracia, mas, em outra mão, outros direitos fundamentais, por exemplo, o direito à vida ou o direito da... Então, para dar um exemplo, só para que a gente tenha uma coisa concreta, uma fake news negacionista, uma fake news que negue o papel das vacinas no combate à pandemia, isso coloca em risco a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas. O direito à vida está aí colocado em contraposição à liberdade de expressão daquele que está propagando a ideia de que a vacina não é eficiente. A regulação deveria levar em conta que, em alguns casos, o direito à vida... Nesse caso do direito à vida, ele deveria se sobrepor ao direito de liberdade de expressão. Eu entendo que isso deveria ser tratado de... Enfim, numa regulação pública. Isso está sendo discutido no Congresso, chamado como pele das fake news. Então, a gente está nesse momento da discussão. Que, inclusive, houveram muitas fake news sobre a pele das fake news, né? Ele ainda não foi votado. Enfim, está em tramitação para sempre nesse momento em que a gente conversa. Não aguardo. Beleza. É isso? Uhum. Tudo bem, vamos lá. É... As câmeras de eco são esse fenômeno na internet, nas mídias sociais, em particular, em que você tem um grupo que está se retroalimentando nas suas crenças. Então, seja porque você tem pessoas que estão publicando coisas na internet e estão recebendo feedback positivo daquela publicação, mas principalmente elas estão lendo a si próprias, né? Enfim, você está só vendo notícias que, de alguma forma, está coerente com uma certa visão de mundo. Você está tendo menos exposição ao diferente. Essa é a ideia da câmara de eco, como eu falei hoje mais cedo. Eu acho que tem poréns dessa leitura de que as mídias sociais estão provocando isso, né? Mas tem um motivo de a gente estar acreditando que as mídias sociais estão provocando câmeras de eco ou, de alguma forma, está refletindo que a sociedade está se organizando, está consumindo, principalmente mídia, é estar consumindo informação só de um certo nicho, vamos dizer. Então, aquele papel que se esperaria ideal de que um veículo de mídia fosse... ele ouvisse as diversas vozes, nas mídias sociais ou na internet em particular, você pode escolher um veículo de mídia, um veículo muito específico de mídia, que vai reverberar uma voz só, é nesse sentido câmeras de eco. A sua voz está ecoando para você de volta. Eu entendo que o fenômeno da polarização, que seria a organização em dois grandes grupos e esses grupos fechados em si mesmos, com muita dificuldade de dialogar com o outro grupo, isso tem um efeito deletério enorme para a democracia, para a organização, como você está dizendo. Então, eu sei que aqui a questão mais cara é dos direitos humanos, então, tem algumas coisas que a gente gostaria, a gente entende que deveria ser direitos universais, que deveriam estar acima dos interesses partidários, que é exatamente o que a gente chama de direitos humanos. Esses direitos deveriam estar acima das disputas partidárias. Em uma sociedade polarizada, é muito difícil você construir consensos, porque as coisas mais básicas que deveriam ser consensos são colocadas em xeque em uma sociedade polarizada. Eu dei o exemplo da eficácia das vacinas, mas a outra aqui está para a gente ir avançando também em outros aspectos. Então, por exemplo, a questão da mudança climática deveria ser um consenso, não é uma questão que deveria ter cores partidárias, não deveria ser uma questão politizada. Claro, em última instância, tudo é politizado, mas não deveria ter cores partidárias. E a disputa polarizada traz, inclusive, isso que deveria ser um consenso? Vou explicitar, claro que todo mundo sabe disso, mas vou explicitar. A mudança climática, o crescimento global, está levando, vai levar, em um período mais curto do que a gente gostaria de acreditar, possível extinção da espécie humana. Ou, pelo menos, em condições de vida, de enorme precarização de sobrevivência dos seres humanos. Uma coisa desse tamanho deveria ser... A gente deveria, enquanto humanidade, estar consensuando formas de lutar contra isso. Mas a polarização faz com que esse debate esteja hoje colocado da seguinte forma. Esse é um debate que está na esquerda e a direita entende esse debate como um exagero, como uma coisa de ecologista, enfim, e desdenha da importância disso. E, sem dúvida, que isso traz consequências na forma de organização para colocar os seus termos. Aqui, pensando menos em organização de classe, mas pensando que existem questões que atravessam as classes, ou deveriam atravessar. E as câmeras de eco, a polarização, a câmara de eco, associada a esse fenômeno da polarização, dificulta que a gente estabeleça esses consensos, que eu entendo que deveriam ser consensos mínimos. Algumas coisas deveriam ser consensos mínimos. Exatamente o que eu entendo que deveriam ser consensos mínimos, não é... Uma certa universalização. É o que a gente chama de direitos humanos. Os direitos humanos não deveriam ser coisas que... Falta de debate. É, não, em algum lugar elas são debates, mas não deveriam estar acima da disputa partidária. E, mesmo isso, os direitos humanos estão colocados em xeque quando a gente tem uma sociedade muito polarizada. Completamente. Beleza. Isso. Então, em relação ainda à perspectiva midiática, você acha que a mídia, de alguma forma, ela auxilia na organização? Sim. Anteriormente a pergunta foi sobre a desmobilização enquanto categoria, enquanto classe. Você acha que ela também pode auxiliar nessa mobilização enquanto classe? Perpassar algumas questões? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu tenho menos respostas e mais... Mais outras questões. Outras questões, exato. Eu acho que a forma como eu vejo é que, numa mão, as mídias sociais, a internet, trouxe um contingente imenso de pessoas para o debate público, para a esfera pública. Pessoas que, de alguma forma, estavam marginalizadas. Então, eu não vou comparar com as mídias de massa, porque as mídias de massa têm uma outra dinâmica. Mas, se você comparar a quantidade de pessoas que liam jornal e a quantidade de pessoas que leem notícias, hoje, nas mídias sociais, a gente está falando de ordens de grandeza de diferença. Eu vou arriscar aqui, não são números precisos, mas os leitores da Folha de São Paulo, que é um dos jornais, certamente, de maior tiragem, é da ordem de uma centena de milhares de assinantes. Mas, sei lá, talvez seja um tanto mais, mas, dessa ordem de grandeza. O número de pessoas que se informam, que leem notícias no Facebook, é da ordem de uma dezena de milhões de pessoas. São duas ordens de grandeza de diferença. Então, claro, é positivo que, hoje, as pessoas que estão pensando e discutindo política, aumentou expressivamente. A gente aumentou em duas ordens de grandeza. Por outro lado, o debate da forma como ele se dá nas mídias sociais é um debate empobrecido. Ele é um debate degenerado, por assim dizer. Ele é muito mais cru, ele é muito mais polarizado, enfim. E, acima de tudo, aí, para falar de organização, que eu estou evitando, vou falar de organização de classe, as mídias sociais, elas dão a sensação de que a organização da classe prescinde de intermediação, de sindicatos, de instituições, no geral. E, eu entendo que a gente ainda não tem uma resposta para isso. Eu entendo que estava se formando uma esquerda, que estava tentando entender como se organizar nesse outro contexto. E isso culminou com as jornadas de junho de 2013. E, até hoje, a gente está disputando os saldos das jornadas de junho de 2013, com todas as consequências que ela teve. Então, eu acho que é nesse lugar do debate que a gente está. Numa mão, a gente expandiu a quantidade de pessoas que, hoje, podem participar da esfera pública, dos debates públicos. Eu acho que eu entendo que, para colocar as pautas feministas, as pautas LGBT, por exemplo, as pautas do movimento negro também, elas tiveram uma expansão gigantesca com as mídias sociais. Assim, muito mais gente, hoje, minimamente, tem um entendimento das pautas feministas do que no passado, do que na década de 70, 80, 90. Por outro lado, essa desintermediação enfraqueceu, ao meu ver, o papel dos sindicatos, o papel das instituições como um todo. E isso tem consequências importantes na organização da classe trabalhadora e também na organização social, num sentido mais amplo da sociedade civil para colocar nesse sistema. Isso tem consequências desse... Acho que é isso que eu consigo trazer para esse debate sem... Nessa, eu não tenho muita resposta. Mas, ok, é um bico, né? A internet traz... E o saldo ainda está em disputa, não está claro para mim. A história tem um presente. Sim. Pois bem, vamos falar agora sobre colapso de contexto. Por favor, queria que você, primeiro, explicasse o conceito brevemente para a gente. Então, panorama. Colapso de contexto é um conceito... Eu acho que nesses termos... Bom, eu conheci esse conceito por uma autora chamada Dana Boyd, que estudou, no começo dos anos 2000, o uso da internet por jovens. Então, o livro dela principal chama It's Complicated. Só para lembrar, no começo dos anos 2000, ela estava estudando mídias sociais, o que estava em voga era MySpace. Era o principal. Outro momento, né? Essas coisas evoluíram muito rápido, né? Ela está inspirada principalmente no trabalho de um autor chamado Mayrovitz. O livro dele chama No Sense of Place. Em que ele traz que isso antes das mídias sociais, né? Ele traz essa questão de que as mídias eletrônicas estão falando... Ele está pensando bem na televisão. Que a televisão, o fato de que você pode gravar uma pessoa, muda a forma como a gente se relaciona com as impressões que a gente passa na comunicação. Então, isso é um... Ele está, assim... Por sua vez, né? O Mayrovitz, ele é gofmaniano, né? Então, ele claramente está... O que ele tem em mente é que as interações humanas, elas se dão... A comunicação, ela não se dá só de maneira intencional, mas ele também se dá pela transmissão de impressões. Então, quando a gente está aqui presencialmente... Curiosamente, eu estou sendo gravado. O seu autor social é... Você está observando não só o que eu estou dizendo, intencionalmente, mas você também está percebendo as impressões que eu estou passando. Como eu estou sendo gravado, as pessoas que vão me assistir também vão perceber essas impressões. E eu não tenho controle. No ambiente antes das mídias eletrônicas, eu tinha controle de quem estava recebendo essas impressões. Isso está limitado espacialmente pelas paredes, por exemplo. Quando eu estou sendo gravado, eu não tenho mais controle. Eu vou estar causando impressões em outras pessoas que eu não previ. Que é uma audiência invisível, para colocar os termos da Dana Boyd. Esse é o contexto, né? Então, o que a Dana Boyd está chamando atenção é que... Esse... Não, enfim. É que nas mídias sociais, como eu posto numa arena comum, Ali, nas mídias sociais, eu estou provocando impressões, ao mesmo tempo, em pessoas de contextos muito distintos. Então, na mídia social, tipicamente... Para dar um exemplo das minhas mídias sociais, eu tenho alunos, ex-alunos, eu tenho colegas de faculdade, de pós-graduação, eu tenho meus amigos, eu tenho amigos de diversos momentos da vida, eu tenho amigos que eu fiz quando eu era mais novo, amigos mais recentes, eu tenho meus colegas de trabalho, outros professores, eu tenho meus colegas de sindicato, eu tenho amigos de militância. Isso tudo estava em contextos distintos da vida. Na mídia social, eu tenho a minha família, acho muito importante falar, a minha família está lá também. Na mídia social, esses contextos todos estão colapsados. Então, quando eu produzo um conteúdo na mídia social, todos esses contextos que, anteriormente, as mídias sociais estavam em contextos separados, em situações separadas, na mídia social, isso tudo está colapsado. Diferente do que o Mairovitz tinha em mente, da mídia eletrônica, na mídia eletrônica nos anos 80, quando ele está escrevendo, quem estava sujeito a esse colapso de contexto eram só as figuras públicas, eram os políticos, eram, sei lá, alguns advogados importantes, uns analistas políticos, enfim, artistas principalmente. Mas, no contexto das mídias sociais, o que está acontecendo é que isso que era uma exclusividade de figuras públicas, isso foi massificado. Então, é como se, hoje em dia, isso eu coloco nesses termos, isso não está no texto da Dana Boyd, eu diria que é como se, hoje em dia, todo mundo fosse uma espécie de figura pública, todo mundo era um influenciador. E isso, com as consequências que isso tem. Então, quando você posta nas mídias sociais, você não tem controle de quem vai ler. E você não tem controle no sentido, ali nas mídias sociais, os seus contextos estão todos misturados, são pessoas de diferentes contextos da sua vida que vão ler, e você não tem controle sobre isso. É uma audiência invisível, ela colocaria nesses termos. E isso tem uma consequência importante na separação entre o público e o privado. Então, quando você posta qualquer coisa nas mídias sociais, aquilo não é nem exatamente privado, porque, de alguma forma, porque você está colocando de maneira... Você está expondo. Expondo. Mas, por outro lado, não é exatamente público, porque aquelas pessoas são pessoas do seu contexto, de diferentes contextos da sua vida. Então, essa fronteira de público e privado está muito cinza nas mídias sociais. Então, são esses três... A Dana Boit está chamando a atenção para esses três fenômenos, para você dizer, essa zona cinzenta entre o público e o privado, a audiência invisível e o colapso de contextos. Isso tem consequências importantíssimas nas nossas formas de interação online, digital. Sim. Que doideira isso, né? Pensando toda essa perspectiva desse colapso de contexto, Você acha que seria possível a gente dizer que, por nós, todo mundo estar virando figuras públicas, por assim dizer? Isso acaba acarretando uma certa impessoalidade, que as pessoas, por terem acesso a vários âmbitos da vida dos outros sujeitos, acabam não conseguindo diferenciar o que é do aspecto público e o que é do aspecto privado. Isso acaba gerando até uma certa violência na questão da comunicação, de preconceito. O que eu acho é que a comunicação pública tem uma forma específica. Então, pessoas que escrevem no Jornal Colunistas, eles aprendem, é um aprendizado mesmo. Eles aprendem a como se comunicar de maneira pública. Quando você escreve em uma coluna de jornal, você precisa imaginar um público que você não tem controle. É essa que é a ideia, né? Você imagina um certo público genérico. E você tem uma forma de se colocar nisso. Quando eu leio uma coluna de jornal, eu leio... Aquela coluna, eu imagino que outras pessoas como eu estão lendo. Ao mesmo tempo, eu imagino que aquilo foi escrito para mim, mas eu imagino que eu preciso me colocar como parte de um público. Eu estou lendo, é uma atividade privada, a leitura é diferente de uma palestra, uma atividade que você faz com você mesmo, mas um texto público, ele tem esse caráter. Eu estou lendo como se eu fosse parte de um público, porque eu sei que outras pessoas estão lendo aquilo também. E que quem escreveu, escreveu com essa intenção, de que ele está se voltando para um público que ele não tem o controle. Exige um treinamento você escrever uma coluna de jornal para você. As mídias sociais massificaram isso e milhões de pessoas começaram a usar as mídias sociais sem ter esse treinamento. Então, as pessoas escrevem nas mídias sociais, muitas vezes, imaginando como se elas estivessem em uma conversa privada, informal e privada, sem questionar que aquilo não é exatamente privado. O que eu imagino que você está chamando de impessoalidade é que uma vez que você coloca alguma coisa que você não previu a audiência, a resposta que vem pode vir também de um lugar inesperado, certo? Então, quem responde pode não estar tendo o cuidado da resposta que você estaria... porque você não está modulando a conversa. E aí o outro lado pode não modular também. Então, eu acho que o típico é... Um cenário típico é... Eu posso colocar tintas mais radicais quando eu estou na reunião do sindicato, porque eu sei que no meu sindicato as pessoas que estão ali na diretoria, principalmente na reunião da diretoria, têm um jeito de pensar um mundo relativamente parecido comigo em que eu posso expor esse lado mais radical. Eu não faria isso no ambiente com a minha família, por exemplo. Agora, quando eu escrevo sobre a greve da USP, para dar o exemplo do que está acontecendo agora, né? Os estudantes estão em greve, os professores estão avaliando se vão entrar ou não. Quando eu escrevo sobre a greve da USP no meu Facebook, qual é a audiência que eu tenho em mente? Eu estou escrevendo para os meus colegas sindicalizados ou estou escrevendo para a minha família? E, eventualmente, eu posso imaginar os meus colegas sindicalizados e exagerar nas tintas de radicalização. E aquilo, eventualmente, pode ser lido pelos meus familiares. E, quando eles leem, eles podem se sentir ofendidos por aquilo. E, ao se sentir ofendidos, eles podem responder a mim como se aquilo tivesse sido direcionado para eles. E eu não tinha imaginado aquele contexto. Sem dúvida que se eu estivesse em uma reunião de família, no Natal de família, que é a situação que a gente sempre imagina, no Natal de família, eu modularia. Eu posso até vir a falar da greve da USP. Eu posso até vir a defender a greve da USP. Talvez eu fizesse isso, de fato. Mas eu faria de outra forma. A partir de onde eu me associava. Exato. Eu faria de uma forma que eu julgue que fosse mais adequada àquele contexto. Nas mídias sociais, os contextos estão colapsados. Isso gera atritos. Acho que... Acho que essa é a resposta que eu daria. Muito boa a resposta. Você acha que toda essa questão se relaciona com o sair do armário? Se eu puder falar um pouquinho sobre esse conceito para nós também. Acho que o sair do armário é a articulação que eu estou propondo. Isso, exato. Eu tenho essa questão das câmeras de eco. Tem uma porção de autores que não... O Sandstein é um dos principais, mas tem o L. Pares. Tem um monte de gente que traz isso. A questão do colapso de contexto, eu fiz a genealogia. Vem da Dona Boyd e do Mairovitz. Ambos lendo o Goff. Eu estou propondo essa articulação do sair do armário. A ideia é a seguinte. É que as condições para uma pessoa sair do armário... Aqui eu estou ainda construindo o conceito, ainda não está... Mas imagina um homossexual que está se assumindo, saindo do armário nesse sentido. Numa mão, ele precisa se sentir confortável para sair do armário. Ele precisa se sentir que ele tem o respaldo de um grupo social que vai apoiar aquela atitude. Que ele não vai ficar sozinho naquilo. Que ao sair do armário, ele vai ter um apoio de uma certa comunidade. Isso é uma das condições para se sair do armário. A outra condição de se sair do armário é que você nunca faz isso perante o seu grupo social. Só o seu grupo social. Exatamente o termo sair do armário, se assumir, você está se assumindo perante o outro. Perante aquele que você não sabe exatamente como vai reagir. Como vai responder aquilo. Então, normalmente, para colocar isso como metáfora. Mas, para colocar na metáfora, um homossexual que está se assumindo, tipicamente ele se assume perante a família. Ele não se assume perante outros homossexuais. Outros homossexuais, pressupõe-se que já sabem que ele é um. Ele sai perante a família, que é um... A mídia social, as mídias sociais estão oferecendo exatamente essas duas condições. As câmeras de eco, elas são... Não exatamente as câmeras de eco, eu chamei de interações homofílicas. Quando eu posto nas mídias sociais, eu tenho uma porção de gente que pensa parecido comigo e que me dá um feedback positivo dando like. Isso é o que é a primeira condição. Eu vendo a minha comunidade estando do meu lado. Mais do que isso. Quando eu posto algo, quando eu saio do armário, eu estou imaginando que eu, ao fazer isso, eu estou incentivando, eu estou empoderando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, a mídia social, ao trazer pessoas parecidas, próximas, e é isso que ela faz, isso que a câmera de eco de alguma forma está dizendo, que pessoas, ela está aproximando pessoas parecidas, eu estou tendo um incentivo, vamos dizer assim, ao ver outras pessoas fazendo aquilo, de que aquele é um ambiente seguro para eu fazer aquilo, porque eu tenho pessoas parecidas comigo que vão estar do meu lado. Seja quando essas pessoas curtem os meus posts, quando elas compartilham o que eu postei, seja ao ver o que elas estão compartilhando e postando. Eu me sinto empoderado porque eu estou perante os meus. Mas o colapso de contexto exatamente oferece o espaço onde eu posso me abrir para o outro, que é a segunda condição. Eu não saio do armário só perante os meus, eu saio do armário perante a minha família. A gente está saindo do armário agora perante não só a minha família, perante os meus alunos, perante os alunos, os colegas, os amigos, os amigos antigos que você não via mais. Mas as mídias sociais oferecem exatamente as condições para se sair do armário. E o que eu estava sugerindo ali na palestra é que nesse período da década de 10, da década de 2010, e eu não sei o que é causa e o que é consequência, mas as mídias sociais ofereceram esse espaço de se sair do armário e a gente viu um fenômeno de diversos grupos sociais saindo do armário. Então a gente viu feministas batendo no peito, dizendo que eu sou feminista mesmo e é isso que eu entendo por feminismo. A gente viu comunidades, grupos LGBT batendo no peito, dizendo que não é isso. E aí, LGBT, a metáfora é perfeita, né? Saindo do armário, de fato, no sentido que a gente costuma usar. A gente viu, sei lá, setores do movimento negro fazendo isso, mas, principalmente, eu acho que talvez a gente até estivesse meio prevendo que isso fosse acontecer, né? Que as feministas fossem sair do armário e que LGBT fossem sair do armário. Talvez a gente não estivesse prevendo. É que as direitas saíram do armário, grupos ultraliberais saíram do armário. O trabalho da Camila Rocha, excelente, mostra como o Rodrigo Constantino se sentia isolado, na casa dele. E aí, de repente, no Orkut, ele começa a encontrar outras pessoas que tinham um pensamento liberal parecido com o dele. E aí ele saiu do armário como um liberal que ele é. O Olavo de Carvalho, do tipo, mobilizou uma porção de gente que começou a bater no peito e dizer, não, eu sou mesmo conservador. E daí, conservadores saindo do armário. Não, nós só estamos sendo oprimidos por uma hegemonia de esquerda e a gente bate no peito e fala que a gente é conservador mesmo, e daí? E talvez o mais assustador é uma quantidade de pessoas saudosistas da ditadura militar saindo do armário e dizendo, não, é isso, a ditadura é que foi o período positivo da nossa história, etc. A gente viu todos esses grupos saindo do armário ao mesmo tempo nesse período ali dos anos 10. E eu acho que as mídias sociais contribuíram para isso. Eu não diria que elas causaram isso, mas certamente elas contribuíram para isso. Por esses dois fenômenos associados às mídias sociais, duas dinâmicas, eu falei, não, acho que é o termo que eu usei. Duas dinâmicas, a dinâmica do colapso do que acontece numa mão e a dinâmica das interações homofílicas da outra mão. Ótimo, ótimo exploderação. Caminhando para o final, tem mesmo uma questãozinha só. Em relação ao seu trabalho, a gente estava comentando antes que você faz uma pesquisa tanto a partir da perspectiva social, mas também por conta da sua formação enquanto computólogo, tem esse aspecto... Qual é a palavra que eu usei antes? Sucesso técnico. Isso, aspecto técnico. Então, eu queria que você desse uma perspectiva para a gente, uma percepção para a gente em relação a esses dois campos, como eles se conversam, como é a questão das metodologias. Sim. Um pouquinho. Eu tenho uma formação bem teórica na computação e eu não sei, assim, eu não sinto que eu uso isso tanto na minha pesquisa hoje em dia. Eu uso, certamente, eu não tenho vergonha da minha formação de nenhuma forma, eu acho que eu sou modesto a partir. Eu sou um bom professor de teoria da computação, de assuntos teóricos da computação, mas isso costuma ficar numa dimensão mais da didática, do pedagógico. Na minha pesquisa, eu tenho um uso mais instrumental da computação. Mas, claro, o fato de eu ter uma formação nessa área ajuda a gente a desenvolver as nossas pesquisas. O que está florescendo agora nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, são áreas na intersecção de computação e ciências sociais que algumas pessoas chamam de comunidades digitais, outras pessoas chamam de sociologia computacional. Acho que cada uma dessas coisas também tem suas peculiaridades, não são exatamente a mesma área. E a gente está tentando, a gente está falando o meu grupo, o Pablo e o nosso grupo, que eu já apresentei, a gente está tentando entender aonde a gente está se inserindo nisso, que é essa possibilidade que os meios técnicos nos dão hoje, na computação, de coletar e processar uma quantidade gigantesca de dados, que antes era impensável. Então, sei lá, por exemplo, análise de discurso antes do computador era feita na mão, a pessoa contava quantas vezes uma palavra aparece no texto, por exemplo, ou análise de discurso. Enfim, tem uma análise quantitativa de discurso. Uma análise quantitativa de discurso era feita contando palavras na mão. Hoje em dia, eu jogo o texto no computador e o computador me diz quais são as palavras que aparecem mais, que aparecem menos. A gente tem técnicas de clusterização de textos, para ver quais textos têm mais palavras em comum e outros. E isso tudo são técnicas que a gente tem explorado. Ou, para falar das coisas que a gente pesquisou, nas mídias sociais você tem interações. Você tem pessoas que estão compartilhando de outras pessoas, que estão curtindo de outras pessoas. Essa relação de compartilhar ou de curtir, isso forma uma rede de interações. E hoje eu consigo formar. A gente já fez pesquisa com... Construiu uma rede com algumas centenas de nós em que as interações estavam refletindo milhões de interações, da ordem de dezenas de milhões de interações. A gente teve acesso, a gente fez uma parceria com o Facebook uns anos atrás. O Facebook disponibilizou para a gente uma base de dados da ordem de trilhões de dados. Isso era absolutamente impensável no passado. E é nesse lugar que a gente está tentando fazer as nossas pesquisas, para além da parte de pesquisa de opinião, que é mais tradicional que eu fiz. A gente só vai para a rua e entrevista, como se faz há mais de 50 anos. Mas esse papel da computação nas ciências sociais tem esse lado mais instrumental em que a gente está tentando explorar o que dá para fazer e o que a gente pode aprender com essas possibilidades novas que se apresentam no campo nessa intersecção. Beleza. Obrigada. É isso de questões. Se você quiser comentar mais alguma coisa, o seu coração mandar. Eu queria só agradecer. Eu estou adorando o evento aqui. Tem sido muito bom. A palestra foi hoje de manhã. Eu adorei. Como eu disse, acho que eu falei um pouco demais. Mas foi bom. As perguntas foram muito boas. E a entrevista agora foi excelente. Eu estou bem satisfeito com tudo e agradecido. Eu agradeço. Obrigada. É isso.